A digitalização aconteceu, agora é a fase de encontrar serviços que atendam ao cidadão. Como é que fica a relação entre fornecedor e banco público? Aqui a gente vai estar falando mais de banco público. Fornecedor e banco para se criar esse novo serviço com a garantia de uma robustez e de uma qualidade. Bom, primeiro a gente tem que ir além dessa relação de fornecimento puro. Tem que realmente entender o que são essas forças de trabalho, o que é essa transformação. É que está acontecendo muito rapidamente. Os bancos públicos, incluindo o Banco Central, vêm numa jornada desde o início da pandemia. São mais de 100 milhões de usuários no GovBR, são 40 milhões de pessoas que entraram, se tornaram 60 milhões de pessoas recebendo auxílio emergencial da Caixa durante a pandemia. O PIX, que também veio durante a pandemia. Então, o setor público tem sido um indutor de inovação a que todos estão se beneficiando. E aí o nosso papel é ajudar nesse avanço, não só para que tenha robustez, mas para que tenha escalabilidade, para que você tenha uma estrutura, independentemente da forma que ela seja fornecida, como serviço, como nuvem, dentro das estruturas de segurança do governo, dos bancos públicos e do Banco Central, mas que ela tenha uma perspectiva de inovação já desde o início. Não seja algo que venha pensado depois. Nós temos muitas boas experiências nessa área e só vai avançar. Agora que tem que pensar é como integrar tudo isso. Ou seja, eu tenho um monte de gente que já tem assinatura digital lá do GovBR, por exemplo. Como é que eu posso trazer isso para uma perspectiva digital e avançar aproveitando isso? Você tem um monte de gente que tem no Tribunal Superior Eleitoral, nós temos os registros dos eleitores. Como é que a gente faz para trazer todo mundo? Porque o que a gente viu, especialmente o que aconteceu com o Pix, a gente viu que isso gera crescimento, gera eficiência para as pessoas, para as organizações, gera inclusão. Você ter os prestadores de serviço podendo receber de uma forma ágil. Eu brinco, até na praia você consegue comprar uma coisa com o Pix. Isso é um negócio que é inimaginável. A gente está muito à frente, como é histórico do Brasil, está muito à frente dos setores financeiros mundiais. Nós somos exemplos. E aí eu ser exemplo e ser vanguarda, que sempre foi uma característica, aqui nós temos que refletir essa vanguarda. Nós estamos há 25 anos quase no Brasil, temos a liderança em todas as áreas do setor público, servidores, hiperconvergência, armazenamento. E estamos prontos com um time dedicado para apoiar os bancos públicos e apoiar o Banco Central nessa tarefa. A gente, vamos falar um pouco de nuvem? A gente percebe, por exemplo, os bancos que tinham uma resistência estão indo para a nuvem. Teve um grande banco aqui que já anunciou que vai botar a maior parte dos seus sistemas na nuvem, na nuvem pública, inclusive. Mas, por exemplo, o Pix no Banco Central não está em nuvem. Como é que é esse processo? Como é que fica essa integração? E como é que entra, por exemplo, o fornecedor como a Dell, nesse momento de decisão, não, eu quero ir para a nuvem? Não, eu não quero ir para a nuvem. A gente sai de uma posição de vantagem, Ana, porque nós temos todas as ofertas. Nós temos como colocar a aquisição tradicional de infraestrutura, que é onde a gente vem já há décadas trabalhando com isso. A gente tem as nossas ofertas de nuvem dentro dos próprios clientes ou dentro de nuvens em data centers operados pela Dell. Então, como nós temos toda essa amplitude das soluções, nós temos uma tranquilidade para conversar de forma consultiva com os clientes e ver o que e quanto é melhor em cada situação. Então, a gente não precisa ir mais para um lado ou para o outro, porque nós temos todos. Então, nós vemos isso como uma posição de grande vantagem para que seja a melhor escolha para o que aquela aplicação precisa, para que seja a melhor escolha para o que aquele cliente ou aquela instituição precisa, e não o que o fornecedor quer vender. Então, esse é um dos nossos grandes diferenciais, o foco no cliente e naquilo que ele precisa e não naquilo que a gente quer. Quando a gente fala de compartilhamento de dados, por exemplo, vamos falar um pouquinho do Open Finance, que também está sendo muito discutido aqui na Febra Bantec. O Open Finance, ele está andando, mas não na velocidade desejada. Por exemplo, o Banco Central mesmo falou e pediu, bancos tenham mais criatividade, porque os clientes não estão aceitando compartilhar os dados de uma maneira tão simples. O que falta na sua opinião? Quer dizer, o banco tem que atrair o usuário e dizer, eu tenho serviço para você me dar o seu dado, e o usuário não vê. Como é que um fornecedor entende o que pode ser feito para que o compartilhamento de dados aconteça, como aconteceu no GovBR, que de repente, por conta dos serviços públicos do governo federal, as pessoas tiveram que aderir? Eu acho que é um pouco natural, é um pouco como o desafio que você comentou no início da digitalização e depois dos serviços adicionais. Então, isso é um aprendizado. Ao mesmo tempo, o avanço que já vem acontecendo, ele é grande. A gente sempre olha para o que falta e a gente esquece. O Open Finance está muito distante de acontecer na Europa, nos Estados Unidos, e nós estamos já caminhando nessa direção. Então, acho que a gente tem uma boa base. E agora, realmente, como fazer com que seja interessante? Ou seja, o que você vai fazer com que tenham serviços integrados e que possam trazer um benefício real? Como você falou, no caso do GovBR, passaram diversos benefícios, desde carteira nacional de identidade, desde documento de carro. Ou seja, você passou a utilizar e fala assim, eu quero estar lá porque eu me beneficio disso. O Open Finance é a mesma coisa. Acho que os bancos vão ter que desenvolver produtos, ofertas diferenciadas. E aí, de que forma que a gente pode contribuir? Nós temos uma área de consultoria muito forte. Nós temos mais de 200 cientistas de dados aqui no Brasil. E aí, pegar essa massa de dados, essa massa de clientes, e usar de forma segura, de forma ética, mas usar inteligência artificial, usar analytics, usar big data, para ver o que eu posso gerar de inovador que vai trazer um benefício para esse correntista ou para esse cidadão e que também vai trazer uma rentabilidade para o banco. Ou seja, eu consigo fazer algo que é melhor, mais rentável, utilizando inteligência de dados. Então, acho que o grande passo agora é esse desafio da inteligência de dados e que nós temos times bons para contribuir, sejam com os bancos públicos ou privados, para tornar o Open Finance mais atrativo.